Música Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6. João 6, a partir do versículo 1, diz assim. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberias. Diz, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que lhe fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Repita comigo, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aí, levanta sua mão para o céu. Pede assim, Senhor, que a Tua multiplicação se mostre na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Que todos vejam a multiplicação de Deus na Tua vida. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. A Tua unção é tão presente aqui, Pai. Continua, Senhor, ministrando os nossos corações. Também dos Teus filhos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, Pai. Penetra, Senhor, que essa palavra seja confirmada com sinais, com prodígios, com maravilhas. Nós amarramos o valente no abismo e toda obra do inferno que quer roubar a palavra. Está quebrada, cancelada pelo sangue de Jesus. Oh, Senhor, faz, Senhor, que o mundo veja através das nossas vidas que essa palavra é verdadeira. E nós Te renderemos honra, graça e louvor, porque são só Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Jesus já sabia o que estava para acontecer. A multidão não sabia. Os discípulos não sabiam. Mas Jesus sabia. Existem vários tipos de multiplicação. Existe a multiplicação matemática. Existe multiplicação de força humana, inclusive. Você junta mais pessoas e vai multiplicando essa força. Quando a gente vai gravar algum CD, algum DVD, a gente dobra as vozes. Então a gente vai dobrando. Você grava três vozes. Daqui a pouco você dobra, vira seis, vira e vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Multiplica, parece que é uma multidão. Mas existe também a multiplicação espiritual. E é dessa que eu quero falar com você. Porque é essa que o Senhor hoje está falando que quer que se materialize na nossa vida. Através da nossa vida. Porque foi através da vida de uma criança. E também da atitude de André. Que falou, Senhor, olha. Estou trazendo aqui. O Senhor falou que era para trazer. Que era para sair. E que era para pegar alguém que tivesse alimento e trazer. Então, olha. Estou trazendo essa criança aqui. Que tem cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso para essa multidão? Mas foi tudo o que eu achei. O que eu achei foi isso. Às vezes a gente acha que o nosso pouco é tão pequeno. Vai e entrega. Vai e dá. Põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. Entregue na mão de Deus. É tudo o que você tem. É 100%. Você está dando o talo. É tudo. Põe na mão de Deus. E fala, Senhor, está aqui. É o máximo. Tudo está aqui. Não consegui mais. Eu sei que não... Na minha mão é nada. Mas na tua mão. Tem misericórdia de mim. Porque a multiplicação espiritual. Ela vem para quebrar um ciclo natural. E hoje o Senhor está falando assim. Vou quebrar o ciclo natural na tua vida. Isaías 40, 29 fala assim. Que Deus faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sabe? Que a gente só fica cansado na hora que dá para descansar. Então, se não dá para descansar. Não fala, estou cansado. Fala, Senhor, multiplica minhas forças. Senhor, me dá graça. Senhor, renova meu vigor. Senhor, me dá. Me faz render. Senhor, faz leve. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a multiplicar o tempo. Senhor, me ajuda a multiplicar. Me faz. Me dá produtividade. Me ajuda a fazer isso de uma forma mais leve. Mas me dá estratégias para que eu não me perca nos detalhes. Uma coisa é excelência. Excelência. Outra coisa é perfeccionismo. Perfeccionismo é roubo. Fica na piripoca da piripoqueta. Verdade. E perde o alvo. Faça com excelência, mas faça bem feito. Faça para não ter que fazer duas vezes, inclusive. Nunca faça uma coisa que para você ter que voltar e fazer. De qualquer jeito, é trabalho dobrado. Nem na piripoca da piripoqueta e nem de qualquer jeito. Deus tem o poder de te revitalizar. Tem que levantar da cama? Levanta. Levanta. Use disciplina. E peça ao Senhor rentabilidade. Peça ao Senhor que te dê graça. Para levantar de bom humor. Para levantar disposto. Para levantar. Para ter um dia produtivo. Cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Porque já que você está acordado. Então vai acordar para ter um dia de vitória. Em nome de Jesus. Porque o Senhor faz do cansado disposto. E faz do fraco forte. Tudo que vier na tua mão. Vai e faz. Porque o Senhor vai prosperar. Amém. A bênção do Senhor está na sua vida. Não tem uma condição. Que te ponha em fraqueza. Mesmo com dor. Porque a força está no nosso espírito. Está aqui ó. Dentro de nós. Mesmo que o teu corpo esteja debilitado. A força tua está no teu espírito. E você pode todas as coisas. Naquele que te fortalece. Tenha uma mente curada. Mente curada. Amém. Mente curada. Se o Senhor pôs na minha mão. É porque eu consigo. Se o Senhor pôs na minha mão. Eu vou dar conta. Eu vou fazer. E eu vou ser excelente. E eu vou conseguir. Porque eu posso todas as coisas. Daquele que me fortalece. Senhor. Toda a fraqueza. Saia da minha vida. O Senhor é comigo. Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Porque o Espírito de Deus. Está na minha vida. E se o Senhor. É por nós. Levanta a tua mão. Para o céu. E fala assim. Eu não vou ser contra mim. A pior pessoa. Contra você. É você mesmo. Quando você tem dó de você. Você não é coitado. Você não é coitado. Você é eleito. Você é eleita. Você é escolhido. A situação que você está passando. É da tua medida. É no teu tamanho. Porque Deus não nos deixa provar. Além daquilo que a gente pode suportar. Algumas vezes. Eu já cheguei para Deus. E falei assim. Senhor. Vem cá. Vamos conversar. Nós dois. Sentei assim. Falei. Senhor. Vamos aqui. Nós dois. Vamos conversar. Aqui. O senhor não acha que o senhor está passando do limite? Não? Eu acho que dessa vez o senhor passou do limite. Eu não estou aguentando. Sinceramente o senhor ultrapassou. Sabe o que ele me falou? Você não sabe quem você é. E eu preciso mostrar para você quem você é. Faz tempo que você não é mais pequena. Faz tempo que você não é fraca. Faz tempo que você não é. Essa imagem distorcida que você tem de você. Faz muito tempo. Deus não dá nada. Para que a gente não use. Deus dá para que você use. Para que você libere. Que horas que eu vou? É liberar. Essa promessa. Quando eu estiver num hospital. Eu vou liberar essa promessa. Amém? E o senhor vai me escutar. Quando eu estiver diante de um impasse. Eu vou liberar a promessa. E o senhor vai fazer diferença na minha vida. Quando eu estiver na minha força pequena. Diante da minha fraqueza. Eu vou liberar a promessa, senhor. O senhor faz. Forte ao cansado. Eu estou cansada. Me dá uma força extra. A força do espírito. E da fraqueza. Vai brotar a força do vulcão. Deus vai te dar uma sobreforça. E não vai ficar estressado. E não vai ter desgaste. Porque o senhor. É quem vai operar isso na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Isso vai ser um renovo. Dentro de você. Maravilhoso. Deus tem o poder de te revitalizar. De te renovar espiritualmente. E de multiplicar a sua força. A sua saúde. O seu ânimo. A sua disposição. A sua força física. De tal forma que isso vai te dar uma alegria. A alegria. E fala. Meu Deus. Que coisa incrível. Como que eu consegui produzir. Como eu consegui fazer. Como eu consegui superar. Isso não me custou nada. 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 O senhor multiplicou as minhas forças. E eu venci. Em segundo lugar. Fala assim. O senhor. Multiplica. A minha prosperidade. Faz assim. O senhor. Multiplica. A minha prosperidade. Se for homem. Põe a mão no bolso. Se for mulher. Põe na bolsa. Fala assim. O senhor. Multiplica. A minha. Prosperidade. Em nome de Jesus. Querido. Você vai sair daqui. Para fazer mais. Com o seu dinheiro. Você vai fazer mais. Você não vai gastar. Em coisa que não serve. Não vai. No supermercado. Para comprar coisa. Para jogar fora. Em nome de Jesus. Não vai comprar roupa. Para ficar no guarda-roupa. E não usar. Não vai gastar. Naquilo que não é pão. Em nome de Jesus. Deus vai te dar graça. E tem mais. Vai ganhar mais também. O senhor. Vai te dar o dom. Da prosperidade. Vai te dar o dom. Da prosperidade. Vai te ensinar. Em nome de Jesus. Isaac. Me semeava um. E colhia cem. Ele era o que? Filho da fé. Nós somos filhos da fé. Essa bênção. Está sobre a tua vida. Sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui. Para liberar. Essa bênção. Vai liberar. Não tem gente. Aonde põe a mão. Prospera. É você. Toma posse. Toma posse. Não vou ser mais roubado. Não vou mais ser roubado. Não vou mais ser. Não tem mais preguiça. Não tem mais ser roubado. Não tem mais ser azarado. Tem. Buscar a direção de Deus. O senhor vai te dar graça. O senhor vai te dar graça. O poder da multiplicação vem de Deus. Então se vem de Deus. Deus vai te dar graça. Ora. 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 Há uma maneira de prosperar. A unção que está sobre nós. Nos ensina todas as coisas. Muitas vezes você vai. Pela maré. Aonde todo mundo vai. Quebra a cara. Vá. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Venha no Prosperity Coaching de segunda-feira. E você vai ver como a tua vida vai mudar. Os princípios espirituais. Comece a aplicar inteligência espiritual. E você vai ver. Todos os princípios de coaching. Estão baseados na palavra de Deus. Abre as tuas mãos aqui. Fala. Eu recebo. E eu saio daqui. Para viver essa prosperidade. Isso é meu. Isso faz parte de mim. Jesus Cristo. Conquistou. Na cruz do Calvário. Eu não vou viver. Pobreza. Não vou viver mediocridade. Você que está em casa fala isso também. Mas eu saio daqui. Para ver a obra das minhas mãos. Prósperas. E tudo que eu fizer. Deus prosperará. Tudo que eu fizer. Deus prosperará. Tudo que eu fizer. Deus prosperará. Aleluia. Tenho um segredo. Tenho. Eu não entro em nenhum projeto. Sem antes fazer um voto no altar. Não entro. Não entro em projeto nenhum. Sem antes fazer um voto no altar. Não entro. Eu procuro a Deus. Eu busco o Senhor. Eu busco. Inteligência de Deus. Eu busco estratégia do Senhor. Eu busco graça do Senhor. Eu busco autoridade do Senhor. Todo início de jejum eu estou com o voto no altar. No final de jejum também estou. Eu entro em aliança com Deus. Eu tenho aliança com o Senhor. Eu sei qual é a fonte. Eu sei. Da onde que eu tiro força. Eu sei da onde que eu tiro sabedoria. Se a pessoa quer acreditar. Ok. Se não quer acreditar. Ok. Mas é o seguinte. Deus tem essa prosperidade para a sua vida. Deus tem essa multiplicação para a tua vida. Deus tem isso para a tua vida. Isso é uma questão de fé. Ande pela fé e o Senhor vai te prosperar. Muito além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Receba do dom da multiplicação, da prosperidade. Para ser conhecido como o povo que Deus prospera na terra. Em nome de Jesus. Amém. Em terceiro lugar. Deus tem uma multiplicação de unção. Na tua vida. De poder espiritual. E isso não envelhece. Só fica melhor. Só fica melhor. Só fica maior. Você acumula dentro de você. Unção. E isso te rejuvenesce. É incrível. Quando você entra nessa multiplicação espiritual. Hoje aqui. Eu estou vendo. Muitas pessoas. Presas. Amarradas. Na sua velha estrutura. Sabe o que é velha estrutura? Precisando ser renovados em Deus. Precisando ter um avivamento. Avivamento. Falar uma nova língua. Ter uma experiência nova com Deus. Começar a ler a Bíblia de uma forma diferente. Pararam de ler a palavra de Deus com sede. Pararam de buscar o Senhor com sede. Na hora de quebrar isso. Alarga a estaca da tua tenda. Porque tem muito mais. Deixou de buscar os dons espirituais. Deus tem dom para você. Deus tem dom de governo. Anda desgovernado. Anda confuso. Anda cansado. Anda em altos e baixos. Entrou. Num hábito espiritual. Deus tem renovo para a tua vida. Deus tem multiplicação para a tua vida. Deus quer te usar nessa geração. Tem muito mais para você viver espiritualmente. Deus quer te fazer luz do mundo e sal da terra. Tem muito mais. Tem sinais. Tem prodígios. Tem maravilhas para a tua vida. Sede fome do poder do Espírito Santo. Sede fome de falar com Deus. Fale línguas. Dom de sabedoria. Dom de conhecimento. Dom de fé. Dom de discernir espíritos. Dom de liderança. Dom de administração. Dom de misericórdia. Dom de servir. Dom de contribuir. Oh. Fala. Eu quero ser um supridor. Quero ser uma supridora da obra de Deus. Enche as minhas mãos, Senhor. Enche as minhas mãos. Dom. Dom de ensinar. Urricaralamás. Dom de pastorear. Urricataralamás. Oh. Dom de prestar ajuda. Dom de evangelizar. Dom de operar milagres. Dom. Dom de interpretação de línguas. Urricataralamás. Xeremekandaralamás. Em nome de Jesus. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Palavra de conhecimento. A outro fé. Pelo mesmo Espírito. Dom de curar. Pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outra variedade de línguas. A outra interpretação de línguas. Oh. Em nome de Jesus. Encha tua igreja de dons. Encha tua igreja de dons. Busca. Busca essa capacitação espiritual. E as outras coisas vão te ser acrescentadas. E as outras coisas vão multiplicar na tua vida. As outras coisas materiais vão vir atrás. Vão vir atrás. Vão vir atrás. Multiplique-se a unção na tua vida. Multiplique-se o poder de Deus na tua vida. Multiplique-se o poder de Deus. O poder de Deus. Se você tiver dom de operar milagres. Oh. Vai ter milagre em todas as áreas da tua vida. Urri carara machara baracatarala machai. Se você tiver dom de suprimento. Ah. Querido. Vai ter abundância em todas as áreas da tua vida. Urri carara machai. Busca dom. Busca dom. Se você tiver dom de fé. Você vai ter superação em todas as áreas da tua vida. Busca os dons. Busca os dons. Urri carara machara baracatarala machai. Se você tiver dom de misericórdia. De prestar ajuda. Não vai faltar força na tua vida. Urri carara machere me cantarala machai. Busca os dons. Busca os dons. Urri carara machere me cantarala machai. Busca os dons. Aí está o segredo da multiplicação. Aí está o segredo. Urri carara machere me cantarala machai. Toma tua igreja. Toma tua igreja. Avivamento. Avivamento. Novas experiências, Senhor. Novas experiências, novas experiências. Novas experiências, novas experiências. Novas experiências, novas experiências. Urri carara machere. Alamá suricantara alamá. Nessa manhã, se você quer renovar a tua aliança com Deus. Se você precisa mesmo de um avivamento. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Você tinha um ministério. Você largou. Você quer um avivamento. Vem aqui. Vou pedir para vocês manterem um pouco de distância só. Em nome de Jesus. É hora de voltar. Hora de voltar. Avivamento, queridos. Avivamento. Em nome de Jesus. Avivamento. Depois você vai buscar uma bispa, uma pastora. E você vai voltar para o seu ministério. Em nome de Jesus. Você que está me assistindo. Depois você vai ligar. Em nome de Jesus. Para o SOS da vida. 0 prestadora 11 35001234. Vai falar. Quero voltar para o ministério. Quero voltar para a casa do Senhor. Quero voltar a exercer. Chega de ficar parado. Não se esconda atrás da pandemia. Você pode exercer o seu ministério. Mesmo na sua casa. Fazendo uma visita virtual. Sendo uma bênção para uma outra pessoa. Você vai ligar e nós vamos te reintegrar. Em nome de Jesus Cristo. Põe a sua mão no seu coração e fala. Senhor. Em nome de Jesus. Me livra Senhor. De toda machucadura. Tudo aquilo que me fez paralisar. No meu dom. No chamado que o Senhor me deu. Na missão que o Senhor me deu. Eu quero sentir. Novamente o teu fogo. Ardendo no meu coração. Eu não fui chamado. Para ficar parado. Eu não fui chamado. Para estar sentado. Senhor. Eu quero renovo. Renovo. Multiplica. Multiplica o teu espírito. Na minha vida. Multiplica Senhor. Multiplica. Eu estou voltando Senhor. Avivamento. Avivamento. Dentro do meu espírito. Dentro do meu espírito. Avivamento. Dentro da minha alma. Eu tomo posse. Da multiplicação de forças. Da multiplicação de prosperidade. E da multiplicação da unção também. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O ramar alabaxaia. Pode falar em línguas. O Senhor é quem te renova. O Senhor. O rime cantar alamasharabacataralamai alalamás. O Senhor é quem fala. Tu és meu. Eu te escolhi. O rime cantar alamashaya. E ninguém pode te roubar das minhas mãos. O rime cantar alamasharabacataralamai alalamás. Renovo. 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 Receba você que está aí. Renovo. 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 Vai sair e vai profetizar na sua casa. Vai sair e vai profetizar no seu trabalho. Vai sair e vai ungir a sua casa. Vai sair e vai exercer a tua unção. E Deus vai dar multiplicação de forças. Multiplicação de prosperidade. E o Senhor vai te acrescentar em dons. Porque a multiplicação está sobre a tua vida. O ramarabacaralamaxaia. O rime cantar alamasherebekataralamaias. Receba. Receba a multiplicação. Todo abatimento acabou. O rimaralamaxaia. É o Senhor quem te renova. É o Senhor quem te chama. É o Senhor quem te dá graça. É o Senhor quem te dá asas como águias Todo o peso está quebrado Em nome de Jesus O Senhor é quem te renova E te fala, estou com você Para multiplicar e fazer superabundar Vai debaixo desta unção Em nome de Jesus Amém Amém